Os melhores peripéricos pra deixar o teu setup monstrão você só encontra na GANDHIAS Link na descrição e usa o meu cupom de desconto também Olá meus lindões, sejam bem-vindos a mais uma consagração aqui no seu canal preferido da internet Saca só, faz muito tempo que a gente não se depara com essa tela maravilhosa Esse helicóptero simplesmente parado aqui de fundo e o homem mais forte do mundo aqui no canto da tela Sejam bem-vindos então a mais um videozinho de torneio Cara, faz muito tempo que eu não trago aqui pro canal um videozinho de torneio no melhor jogo de Dragon Ball Inclusive aqui no canal temos muitos, centenas de vídeos aí sobre torneios E hoje eu quero fazer aqui com vocês o torneio mais difícil que logicamente é o torneio do céu Em um dos últimos mods que eu trouxe aqui no canal E ontem eu fiz uma live de Missão 100 lá no canal de lives com os inscritos jogando online Inclusive se inscreva no canal de live cara, link na descrição O Luquinha participou daquela live, bastante divertido Só cortando aqui, esse PNG do Goku que foi tirado de uma outra imagem Pra colocar aqui no Goku AF é simplesmente criminoso Continuando, então a gente tava conversando sobre esse mod Que é o mod que eu estou usando hoje aqui pra esse vídeo É o mod do Michael Jackson E o Luquinha comentou que simplesmente tem um Thanos aqui nesse mod E o Thanos é o personagem mais roubado O Thanos é simplesmente quebradíssimo nesse mod Eu tava pensando assim, pá, eu posso urubuzar mais conteúdo ainda Com essa informação extremamente valiosa Muito bem, dropa o like, se inscreve no canal Porque hoje jogaremos então com o Goku, Deus Dragão Na sua skin 2 Que é nada mais, nada menos que... A transformação mais roubada do Goku Acabei de inventar isso Quantas vezes eu já usei esse título? Será que eu estou ficando sem conteúdo, sem criatividade? Será que os anos? Todos esses anos jogando o Tenkaichi 3 Acabaram com a minha criatividade? E, ao que parece, esse mod não está tão perfeitinho pra torneio Dá só uma olhada Meu primeiro oponente é o Dragão de uma Estrela E eu sou o Jairobi E, tipo, eu só vou saber quem é o meu verdadeiro oponente Quando a luta de fato for começar Isso é bastante interessante, cara, na verdade Muito bem Meu oponente é o... É o Bills Broly Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui nos graphics Rapidão, porque esses graphics aqui, eles estão... Eles estão badarosos As pessoas me perguntam qual a configuração pro Dragon Ball Configuração pro Dragon Ball Mano, a configuração pro Dragon Ball é essa aqui Vocês adoram ficar perguntando Ah, a configuração pro Dragon Ball Tá aqui, é essa aqui, ó Tá vendo? Essa é a configuração pro Dragon Ball Pra ficar bonitinho os graphics Vocês gostou? A gente já deixa um like aí Pela configuração que foi dada com muita alegria aqui por mim Eita Ah, lembrei que esse mod aqui é... Ah, lembrei que esse mod aqui não vai dar não, ó Lembrei que esse mod aqui não vai dar não Eu havia esquecido que esse mod é bem balanceado, né? Vocês acabaram de ver o HP que eu perdi, o HP que eu arranquei Talvez esse Goku Deus Dragão não seja tão roubado assim É, eu acho que eu vou ter que apelar pra uns especiais mais poderosos Porque, se eu não me engano, todo mundo aqui desse mod tem... Acho que são... Três barras azuis Eu espero que eu enfrente oponentes mais fracos Só pra dar um descontinho Nossa, eu achei que meu full power era no nível 1 Mas esse Goku nem é tão roubado assim Ah, o título maior clickbait aqui desse vídeo, rapaziada Me perdoem por isso TNTP Dash, Goku Cara, tu não tem... Mano, tu não tem NTP... Ah, mano, não tem NTP Dash, Goku O ataque mais forte dele tira pouco mais de meia barra É... Complicado, né? Foda certas coisas Foda certas coisas É... Eu acho que não vai dar não, rapaziada Estou achando... Que não vai dar não É, eu realmente comiço esse ataque Eu só queria fazer uma thumbnail da hora Eu só queria... Eu juro que eu só queria fazer uma thumbnail da hora, mano Tipo assim, fazer uma thumbnail interessante, sabe Mas nem isso eu vou conseguir fazer Talvez eu deva usar outra transformação do Goku Cara, o full power dele é com level 3 Ah, absorve energia Isso é roubado É, assim... O que ele faz é sugar energia Ele é um androide, ó Aí é badaras, mano É badaras Quer arrancar metade do HP com um combo só? Beleza Eu até tanco Agora, o que eu não tanco É... Tipo assim... Eu não poder arrancar HP do meu oponente Isso eu não tanco de jeito nenhum Ah, qual foi? Eu tava quase lá, velho Ô, eu tava quase lá Ah, mas aí... Aí eu fiquei triste demais agora Bom, não é todo dia que se é eliminado Na primeira luta de um torneio Fazer o quê? Ora, vamos Talvez se eu fizer o torneio do outro mundo Quem sabe As coisas não fiquem um pouco mais equilibradas Não é verdade? Não custe nada tentar Vamos lá E eu coloquei aqui level 2 dificuldade, tá rapaziada? Pra ver se caem uns inimigos mais... Mais humildes, né? Tipo, coloquei level 2 de dificuldade O torneio tem um level 1, 2 e 3 Vamos ver se o level 2 eu consigo tancar O problema é que essas lutas são bem longas Tem muito HP aqui pra ser arrancado Muito bem, meu oponente é o Inuyasha, velho Olha só que coisa boa Meu oponente é o próprio Inuyasha Vamos ver se eu arranco muito HP do Inuyasha aqui, ó Aí, ó Coisa maravilhosa Eu manjo tanto de anime Que eu sei que o nome do anime é Inuyasha Eu não sei se o nome do protagonista é Inuyasha É tipo... É tipo o... O Link Se esse é mais de Zelda Mas enfim, vamos lá Ninguém se importa Eu... Eu sou um otaku poser Aí, eu sou um péssimo otaku Ih, esse golpe aí é bom, hein? Esse ataque é bom Esse ataque é humilde Cara, pior que eu gosto muito dessa skin aqui do Goku Essa skin aqui é muito massa Eu gosto Hum... Beleza, olha só HP Ó, HP aqui tá descendo decentemente Poderia descer só um pouquinho mais rápido Porque eu já perdi metade do vídeo só numa derrota Eu sei que vocês gostam Eu sei que vocês se divertem, mas... Eu não me divirto muito não, rapaziada Ô, louco, ele tem full power no LV1 Eu aqui com full power LV3 E eu achando que era roubado Ó, olha só esses protagonistas de animizinho antigo aí Rafaga meteórica Tu acha? Tu acha que vai me aceitar com a Rafaga meteórica? Meu chapa Eu sou um deus, criatura ridícula É que esse Goku aqui tá com o combo do Goku Migate Do... Do... Tem Kaichi 4, né? Aí, agora sim o dano de HP está corretíssimo Lex, bora minhas consagrações Olha, vejamos quem são os nossos próprios oponentes É verdade, não dá pra saber Porque tem que esperar começar a luta Não dá pra saber mesmo Vejamos então quem é meu oponente Ora, ora, ora É o Rito Rito com sua cabeça diferenciada Não, Rito Chega mais aí É, o dano agora tá correto, né, mano? O dano agora está... Amigável Só que eu vi que meu especial máximo Ele tá mais quebradinho, né? Em relação aos outros especiais Agora sim, de quem foi a ideia de... Três barras azuis, velho Mano, mas se eu pego o cara que teve essa ideia mirabolante Eu tava aqui pensando naquele mod que tem 80 barras de HP Tipo assim, se pegar... Colocar 80 barras de HP no Goku E o 80 do vídeo vai fazer uma fusão Temos barras de HP infinitas Eita Recebi Herou Eu queria muito que esse Goku tivesse full power no LV2, pelo menos Assim, eu tenho a vantagem de sugar aqui, né? Absorver as... O que? Sugar não Só absorver as bolinhas de ADG Vejamos se... O Rito vai perder tanto o HP quanto o nosso amiguinho na luta passada Hakai É, não... Não... Não é essas coisas tudo aí que eu pensei, né? Aí, mano, até o Rito tá mais forte do que o Goku Deus Dragão Esse Goku God Dragon aí tá fraco demais, viu? Esse Goku God Dragon aí tá... Tá... Tá murcho, tá fraco Tá desutrido Tá capendo Não dá, não Muito ruim, muito ruim, Goku Vamos acabar com a brincadeirinha Eu adoro esse especial Muito bonito Especialzinho bem badaros Aê, eu GG demais Outra coisa que eu não tô tancando muito bem É a voz, né, a dublagem que colocaram Nesse Goku aí, não tô tancando não E o próximo oponente é nada mais Nada menos que ele O grande Saitama Ele mesmo Você acredita que eu não vi Man Punch Man ainda? Ele tá um pouco desnutrido aqui nessa skin E parece que ele É, não dá pra segurar a bolinha Meu Deus, o Goku Deus Dragão Tá levando uma pista de todo mundo, velho Goku Deus Dragão Uma completa decepção Ah, meu Deus do céu Meu Deus do céu Goku Deus Dragão, você já fosse um cara mais forte, velho Eu já botei Eu já botei mais fé em você, mano, olha isso Que isso, cara, o que você também fez aí? Que isso, velho Que, que, mano Que, é o quê? Não, deve ter bugada na parede Não é possível Ele recuso a acreditar que ele tenha, tipo assim Que ele tanque, ataques de energia desse nível Você quer o quê? É o Broly, velho? Eu vou ter que fazer uma petição Pra encontrar o personagem mais roubado nesse mod, velho Vejamos Ó Cara, ele real Mano, é um hit Mano, ele buga o Kamehameha Que Budega é essa, Saitama? Não, não, peraí Isso aqui tá errado, velho Isso aqui tá errado Tá errado, produção Gotcha Agora ele tá arrancando HP direitinho Mas assim, tá muito fraco, velho Muito fraco Isso aí tá em nível ataque especial, level 1, entendeu? Deixa eu ver o ataque de Rush, vai Não dá pra defender que eu sei Mano, olha isso, velho Isso é muito feio Isso, isso, isso é muito feio Beleza, que a gente já me abarrasou ainda Mas mesmo assim, cara Tô levando cor aqui pro Saitama Que isso Não posso dar Kamehameha A bola de energia do cara é um soco Agora, agora ele tomou Mas tipo, dá menos de meia barra de dano Ei, meu Deus Você é uma completa decepção essa transformação aqui, viu? Fraco demais, meu filho Estou desapontado com você Tava botando fé Que essa seria uma transformação Poderosa Uma transformação que iria ruir os pilares do universo Que iria redefinir o que a gente entende O que a gente sabe Por lutas mirabolantes Mas, no fim das contas Eu só fui Enganado por mim mesmo Olha isso Deplorável X1? 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 Dá pra tirar X1 Eu não sabia Colocar o punho da justiça lá Doendo do Super 11 Cara, que luta longa, velho Já era pra ter acabado Pera aí Nossa, eu fico muito enganado Porque o cara não tem TP Dash, mano Como assim o cara não tem TP Dash, mano? É o fucking Goku Deus Dragão Muito ruim, muito ruim, Goku Muito ruim Esperávamos mais de você, viu? Efeito sonoro lá do Tarlis Comendo a frutinha da árvore sagrada Muito fresco Muito fresco Nem apela não, menino Nem apela Mas assim, eu tô combando Pelo menos, rapaziada Assim, não são os melhores combos do mundo Mas eu tô combando, ó Ó São os combos mais elaborados Que eu já fiz as minhas gameplays Mas eu acho que o importante é Sei lá, né? Ganhar Importante, né? Ganhar Meu Deus do céu Um soco gigante Teleguiado De 21 hits Obrigado Obrigado Amigo cabeça de ovo Tô bolado com o time, mano Tô bolado De verdade Ele quase Ele quase me elimina aqui agora Ah, como é bom apelar Receba It's over Aí, ó Relativamente fácil Hora, hora, hora É hora da grande semifinal, né? Hora Momento da grande semifinal Vejamos Ah, o mesmo mapa, velho Dá uma mudadinha aí Ah É a porcaria de um dos deuses da destruição É E aí, é um dos mais paia De verdade Me dá até vontade de desistir Agora aqui dessa outra Perder propositalmente aqui agora De verdade Não é possível, mano Mano, esse câmera Mano, esse câmera Mano, esse câmera desse Goku é podre Parece que ele só acerta Se o cara tiver stunado É Todo mundo bate no deus dragão Parece que o deus dragão Não é tão deus assim, né? Pelo amor de deus, cara Isso é ridículo E pra melhorar Ele é nanico, né? Os golpes não pegam direitinho Eu achei que eu ia fazer um vídeo da hora Pra vocês aqui hoje Mas não Literalmente Eu esperei demais Essa transformação Eu achei que ela fosse Uma transformação Mirabolante Poderosíssima Que iria redefinir Os conceitos de Appellation Mas Desde o especialista de infinito Isso nunca mais aconteceu, né? Vamos lá Ah, qual foi? Dá um descontinho pra mim aí, velho Descontinho Muito bem Vejamos o estrago que isso vai fazer Já que é o meu único ataque bom De verdade, né? De fato É, ó Tira um HPzinho bom Só pra você ficar apelando nele Mais HP do que do Saitama Pelo menos, né? Já saiu uns que esse deus aqui É mais fraco que o Saitama Eu não acho que seja demérito dizer Ah, mais fraco que o Saitama Afinal de contas é o Saitama, né? É o homem que ficou careca Na base do treino Muito bem Vou apelar de novo aqui, rapaziada Por quê? Porque eu quero ganhar, mano É o X do caos E eu caí no X do caos Isso é muito humilhante Caí no X do caos E na sequência Caí no OL2 Meu triângulo do Frieza Que legal demais Esse Goku nem voa direito Voa, né? Eu estou começando a odiar esse Goku Sai Ei, ei Isso aí foi vacilo demais, viu? Isso aí foi vacilo demais, mano Faça de novo esse especial Faça de novo, faça Faça de novo Faça de novo, faça Sem vergonha, hein, véi Você é boza, imundo Véi, é só de pelo Isso aí, ó Negócio feio, mano Negócio horrível Olha que gol Rapaz, mas eu fico muito bolado, viu? Acabou 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 Vai What it up GG Vamos de berço Vamos de berço, vai Curiosamente falando Esse mod está me fazendo lembrar o motivo De por que eu parei de fazer torneios em mods Exatamente por isso Muito bem O Paikun Han Na verdade é É o Super Bull O Ys absorvido Impossível ganhar Impossível ganhar Esse é o Super Bull É, parece que o problema Era aquele mapa lá mesmo O mapa todo ceboso, véi Todo ceboso, véi Aquele mapa O mapa vai cheio de lepra É, aqui tem que ter equilibrado Meus combos estão arrancando muito HP Eu posso brincar um pouquinho Irei poder me divertir aqui um pouquinho Poderei me divertir Olha só que sem vergonha Ah, não deixa esse TP sem vergonha aí Por favor Ah, qual foi? Eu tinha conseguido encaixar essa apelação Muito bem em outra luta Olha, deixa isso Todo mundo tem esse ataque das pedras do Freeza, véi Que negócio humilhante Bom, o cara é muito fã desse ataque É o que parece, né Ok Eu adoro esse ataque Eu adoraria mais ainda se ele fosse um pouquinho mais rápido Eita, que arrancou HP pra um senhor Caramba Eu achei que eu fosse Achei que eu fosse perder essa luta Mas não Tá bem equilibrado pra mim, né Graças a animação dele de carregar o Ki É tipo a animação dele absorver em alguém Olha que negócio feio Sai um pedaço de Raider ali pra fora Ô cor recebosa Vou acabar com isso aqui logo de uma vez Vai Eu cansei de brincar com você Adeus Eu não quero mais brincar com você É isso aí rapaziada Drop o like Se inscrevam O link desse mod imundo Tá aqui na descrição E meu Deus 24 minutos Eu espero que eu reduza isso aqui pra 5 Eu espero que eu venha com você 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 Obrigado.